Cargos públicos nunca pude exercer, a não ser dentro dos hospitais, isso me deixaram. Também por ser muito discreta. Tinha um ar. Quem não faz mal é uma mulher. Exatamente, é isso. E na verdade, mas eles tinham algumas, uma das referências foi eu fazer parte do movimento das Mulheres para a Paz. Uma coisa muito antiga já, com a Manuela Porto.